Hoje sou eu que começo. Hoje é dia 5 aqui, amanhã é aniversário do Beto e a gente tá fazendo um churrasquinho. Como a gente tá de folga hoje, o pessoal tá trabalhando. Justin Wust. Eu prometo que vou dar tudo pra ele depois, agora que eu não posso. Muito bem. Vídeo. É vídeo? Ah, muito bem. Olá. Olha aqui o nosso foguinho. Ué, tu já tirou esse madeiro. Ah, tá bom, hein? É a última vez. Very good, hein? Olha o nosso churrasquinho. Ó a fumaça ainda não conseguiu resolver a fumaça. Para isso. Pedimos pro açougueiro cortar e ele tirou até os gordinhos de cima. Ah, é. Pediu uma picanha e o homem cortou o gordo. Meu Deus. O pessoal lá do Alegrete, lá de Uruguaiana. Deve tá chorando agora. Agora estão querendo me matar. Diz que concorda que eu vou te dar todo um céu depois, quando eu tiver o meu salário. Fala que sim. Meu aniversário ali é triste. É. Tem professor. Porque nós estamos de folga e os amigos estão trabalhando. Mas tem churrascos. Estamos representando. Valeu. Vamos se atolar de coraçãozinho. O bezerro. Muito bem. Muito bem. Tchau, tchau. Siga nossa garagem. Dura nossa porta a minuto. Tchau, tchau. Obrigado.